Música Durante 12 anos, o repórter sul-africano Sherwin Bryce-Pieres teve o trabalho de explicar a América e a política dos Estados Unidos para a emissora estatal sul-africana a partir da sua base em Nova Iorque. 2020, no entanto, representa um desafio para a narrativa com uma pandemia e uma eleição que, mesmo para muitos jornalistas americanos, é uma tarefa difícil. Mas, diz Bryce-Pieres, a dificuldade é universal. O déficit de verdade que encontramos nesta Casa Branca sabe-se desde a equipa médica do presidente sobre o seu diagnóstico da Covid-19 no outro dia não está obedecendo os factos necessariamente da Casa Branca. Então, sempre temos de passar informação por um filtro, o que o presidente diz. Isto é realmente verdade? Isto aqui complica a vida de um jornalista? A sua cobertura eleitoral concentra-se amplamente na corrida presidencial e nas relações Estados Unidos da América-África. Ele acredita que o seu público prefere o candidato democrata à presidência, Joe Biden, nesta disputa, em grande parte por causa da conexão de Biden com o ex-presidente Barack Obama e para a escolha do vice-presidente de Biden, Kamala Harris. Além disso, diz, os comentários depreciativos do presidente Donald Trump sobre a África tornaram-no impopular no continente. Em Joanesburgo, o diplomata americano aposentado que se tornou escritor, Brooks Spector, também tenta dar sentido à política americana para o público sul-africano no jornal Daily Maverick. Esta eleição, diz ele, levou-o a alguns lugares estranhos na sua coluna. Há cerca de um mês escrevi uma coluna em que estavam os grupos internacionais de monitoria a verificar a eleição americana para que ela possa ser transparente, livre e justa. Esta não é uma opinião isolada. A União Africana chegou a sugerir uma missão de observação eleitoral aos Estados Unidos, um plano que não se parece ter materializado, embora equipas menores de estados africanos individuais estejam a planear as suas próprias missões de observação. Dessa forma, diz a analista Liz Lowe Valdron, esta eleição também pode influenciar a forma como as nações africanas se comportarão no futuro. Há uma mudança de paradigma mais do que uma mudança de mentalidade no sentido que os países e governos africanos sempre se sentem, sabem, desvantagem quando se trata de tudo, governação e até mesmo as respostas à Covid-19. E o que vimos nos últimos seis meses é que, na verdade, até mesmo as nações desenvolvidas têm lutado. Os seus sistemas de governação também estão ameaçados, por mais que tínhamos enormes problemas aqui. Bryce Piz diz que este é o momento importante para cobrir os Estados Unidos. Este é um momento estranho para os Estados Unidos e acho que precisamos reconhecer isso. Ou seja, o facto de estarmos a questionar o processo eleitoral nesta cidade brilhante, numa colina, realmente faz muita gente hesitar. Então não sei como é que isso aconteceu na América. A questão é que tipo de liderança após o 3 de novembro. Eu acho que isto determinará para onde nós iremos. O que quer que seja, a África estará a assistir. E eu também. Então vamos ter um impulso na wearing of masks. E aí